Vai ser embora mesmo. Tem um troll no meio, acerta e fica o único que fica pensando. Ah, meu barco caindo. A vela é grande, então essa daí. Dá uma soltadinha. Agora a gente, ó, tá vendo? É, não, gente. Especialíssimo. Um dia perfeito, porque o barquinho não tá sofrendo. Eu sou a Jayana, me chamo de Jay. Eu sou paraguaia, tô morando no Brasil há seis anos. E eu vim parar em Floripa tem menos de um ano, né? Pandemias acontecendo, muita coisa na vida e caí aqui. Desde 2020 que eu conheci um pouco mais do mundo da vela, mas foi muito na teoria, através de um amigo que me apresentou vídeos, livros e aí eu fui comendo essa informação. Então eu vim pra cá meio que já nessa expectativa, né? Tô indo pra um lugar que tem mar, que tem lagoa, que tem vela, que tem vento. Eu lembro, sabe o quê? Um dia eu peguei carona com um cara. E aí a gente foi conversando e o cara tava assim, ó. E aí, conversando, conversando, ele falou, eu fui velejar pela primeira vez hoje. Então eu tô muito feliz. E a gente foi conversando, 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 que ele levou a gente até o começo da trilha. Tipo, ele tava tão feliz com o dia que ele teve velejando porque ele só tava. Só estava sendo naquele momento, assim, sabe? E é assim que eu me sinto agora também. Só estou... Aqui. Sempre. Eu sou muito louca pensar que a gente foi até lá na lagoa, fez a maior volta, deu o maior rolê, voltou e soca o vento. Na ida mais devagar, né? A gente foi mais procurando um vento ali, esperando, sentindo e fazendo uns zigue-zagues, né? Ia lá na ponta, voltava desse lado e daquele lado. Andando quase que lateral com o vento. 45? Como é que é? Através, 45 anos. 45 anos. 45 anos com as ondas, é. Tem gente velejando de wind, de pipas lá, ó. Vários cais. Fala aí, guys. Como é que é? Oi, guys. Vai um pouquinho mais pra cá. Consegue? Um pouquinho mais pra cá. Aí, ó. Vocês aqui estão curtindo. Estou curtindo muito o vento, sentias, ondas, parto. Vocês da companhia. Maravilhoso. Mais tarde, com mais informações técnicas, eu volto. Ó, a camada, a camada. Boa. Olha o solzinho vindo. Sim. Agora pegamos o solzinho. É, Edna. É assim, é óbvio. Foi mais rápida dela. Foi assim. A gente precisou ficar fazendo todas essas voltas, assim. Mais controlar. E aí, chegando aqui, já deu uma emoçãozinha. Até nublou na hora, né? Pra dar aquele clima mais tenso, assim. Aí o vento. Aí o Mica aqui, puxando as coisas. Já vão quebrar. Meu Deus! Que legal! É muito bom, muito bom de eles, né? A gratidão aí pela confiança de deixar também, pegar no Leme, brincar. Brincar não, né? Tava sério pra mim. Ali eu tava dura, travada, tensa. Mas foi muito massa. Fui soltando também, ventinha, sentindo. A resposta do Leme, que é uma coisa que eu achei que era lenta e demorada, assim. Uma coisa que eu não ia sentir. Então, senti muito. Qualquer movimento, eu já senti a bro ficando pros lados. Então, foi uma experiência, assim. Está sendo uma experiência muito boa, a gratidão. Foi isso. E o entender a rajada através da água que vocês estavam explicando. Depois eu consegui ver. Então, isso assim, foi muito especial. Porque coisas que eu já ouvia em vídeo, já ouvia falar, já lia sobre. Mas vivenciar, tá aqui, percibar é outra coisa. Em alguns momentos eu tava rajada, assim. E senti, então, ó. A pressão da vela no Leme. Muito massa. Essa hora que faz a... Jive? Jive, é. Jive. E a cambada, né? Também. Fiz um dia. Legal. Informação. Vocês abriram, assim, uma caixinha e... Falou de informação. Agora eu preciso sentar, organizar, deixar tudo acalmar na mente. E... Vamos. Vamos lá. Aí. Ficando ligada, sabe? Tem que ficar bem ligado nisso. Pegou essa... Pegou. Chegou. Lá. Chegou. Deveu que a gente não pegava um leitinho assim. É, né? É, né? Mas é andando bem na Lagoa, né? Lagoa. Lagoa passou a sustentar. Mas não manda pra lá e nem lá. Note lá, se o ar tem... O vento não vem pra lá, assim, ó. Pega mais na cara, na nossa cara. E aí, como ele vem na nossa cara, o barco laberna marca. Então... Salve, galera! A Jai nunca tinha velejado antes e foi um prazer ter lavoado do Lumar. Esse foi o nosso primeiro passeio depois da reforma e ela já pegou de cara um dia de vento e soube aproveitar bem o velejo. Pegou no leme com confiança, aprendeu bastante sobre as velas e curtiu ainda as adernadas fortes durante as rajadas. É muito bom poder velejar novamente e sentir que todo esforço durante a reforma valeu a pena. O Lumar agora é um novo barco. Ele foi totalmente renovado por dentro e por fora e a gente tá orgulhoso de ter realizado essa reforma em casa. Tudo isso, claro, com a participação fundamental dos nossos apoiadores. Então, se você curtiu e quer de alguma forma nos ajudar, entre em contato com a gente lá no e-mail ou passa lá no Apoia.se e deixe a sua colaboração. Namastê! Nossa, que imagem, hein, Gabi. No Aos na Lua lá. Uh, tá irado essa imagem, Gabi. Um, que brilha de volta pra fazer um vaso, deve sair aqui, claro. A gente vai ter uma hora de voltar pra fazer um bolo. É um bolo ou pra pra fazer um barco no meio, né? Um bolo aqui na Lua. Um bolo que não你是 lá. É um bolo. Está virando assim o limba. É uma experiência muito incrível, muito única. Não, eu não tô conseguindo encontrar palavras ainda pra descrever, sabe? Eu ainda tô assim, eufórica, então tipo, em algum momento eu faço um texto com as palavras bonitas assim, com todas as que vierem à mente, mas é que é muito massa, é muito massa, é muito massa. A imagem da serotonina, galera. Então tu aconselha os amigos aí a velejar também. Meu, só aconselho não, as pessoas devem. E eu quero fazer isso muito mais vezes, super quem tiver a chance, quem for aqui conhecido do Mico e do Gabi, Aproveita, galera, bem mesmo. Gostinão Mico e Gostinão Gabi, ô, bom demais, chama pra tirar o universo, milha. Gostinão Gabi! Tchau, tchau.